Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. A Mining Capital Coin é uma empresa que opera em um campo moderno de mineração de criptomoedas. Temos uma planta de mineração com os melhores equipamentos do mercado, localizada em Boston, Massachusetts, Miami, Flórida, Estados Unidos. Além dos serviços de mineração, a MCC oferece serviços traders em criptomoedas. O céu é o limite. Não tem como descrever. É da mesma forma, eu vou falar uma coisa do meu coração e eu sei que é diferente do que falam, mas eu nunca tive filho. Eu nunca dei a luz a um filho. Mas eu sinto que isso é um filho que nós geramos por muitos anos, tanto eu quanto os meus sócios. E agora ele nasceu há dois meses, então você é mãe de filho, então você sabe o que é ter um filho de dois meses. É trabalhoso, passa pelo deserto, sobe, desce, mas é a melhor coisa da vida. Eu estou nesse momento agora. O que eu falo para todo mundo é que esse é o momento de entrar com a gente, esse é o momento de investir e mudar a sua vida. Estamos mudando a vida. E a verdade, o que me deixa mais emocionado com essa companhia é que o futuro está aqui na nossa frente e estamos mudando a vida. As principais vantagens são muitas. A primeira é a credibilidade das pessoas que ali estão conduzindo o projeto. Eu pesquisei antes de vir para a Mining Capital Coin e são pessoas fantásticas, a liderança séria, pessoas que trabalham com total transparência. Eu sou presidente da empresa. Eu investi dinheiro na empresa. Eu investi meu tempo, invisto meu tempo na empresa. Eu durmo três, quatro horas por noite. Mas só que eu não decido. Eu não chego aqui atrás da mesa e falo, vai fazer isso e aquilo. Não, nós temos um grupo. Nós passamos a ideia, discutimos, votamos e aprovamos. Isso não existe no mercado. E eu vejo que, na verdade, a Mining Capital Coin está nascendo e trazendo algo muito diferente para o mercado. Com dois meses, eu observando a empresa crescendo em dez países. Eu falei assim, bom, o que eu sei fazer é conversar com as pessoas. E eu vejo essa grande oportunidade, ainda mais com a questão do plano de carreira da Mining Capital Coin. Então, agora, eu deixo a diretoria de marketing da Mining Capital Coin para fazer o trabalho de rede, independente com todos os líderes que estão trabalhando, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. A Mining Capital Coin já opera há dois meses, não só em Cascavel, mas sim em vários países. E temos hoje uma mineradora nos Estados Unidos, que é onde que traz toda a sustentabilidade para a empresa. Porque hoje, se não tiver uma base, uma alicerce, acaba se tornando algo insustentável. Então, hoje a Mining Capital Coin veio para fazer um divisor de águas, eu posso falar. A meta hoje da Mining Capital Coin, de início, é fazer, no mínimo, um milhão de pessoas ter uma renda de, no mínimo, mil dólares ao mês. Veja que o Bitcoin, ou as moedas criptografadas, elas são as moedas que têm atrás de investidores no mundo inteiro. E se você fazer uma pesquisa básica na internet, vai ver que esse mercado cresceu mais de mil por cento nos últimos cinco anos. E nós resolvemos apostar neste mercado, porque há uma tendência natural de atrair investidores no mundo inteiro. É um mercado que já gira hoje 500 bilhões de dólares, o mercado das criptomoedas. Então, nós resolvemos apostar e acreditamos que vamos ter sucesso absoluto. Para você avaliar uma empresa, você tem que avaliar a diretoria, a vida da diretoria, o histórico da diretoria, a vida do proprietário, do presidente e o histórico. Eu desafio vocês a procurar, investigar e fazer um research, uma procura da minha vida, passar da quem eu fui e quem eu sou hoje. A Mining Capital Coin vai ser a mesma coisa. Se vocês virem conosco, vai ter o prazer de passar o que eu passei e estar onde eu estou hoje. A Mining Capital Coin vai ser a mesma coisa.